Alô! Afonça! Oh, Afonça, achei que tá tchana, tá boa? Como é que tá o negócio do nervo asiático? O compadre falou que você tava com problema no nervo asiático? Me olhou? Ah, então tá bom. Aqui tá bom, Afonça? Ah, mais ou menos, né, Afonça? Ah, desabou fazer obra aqui no ano de eleição, que dá nojo, né, gente? Ah, o quê? Afonça do céu, você não tem saído de casa, fia? É obra saindo do buraco da tomada. Aqui na Cadela Moiada, nunca vi tanto funcionário da feitura junto de uma vez só. É, funcionário da feitura trabalha naquele jeitão, né? Aquele sistema. É, dois trabalham e oito ficam olhando. E olha que... o quê? É, e olha que a feitura nunca gastou tinta em quatro anos igualzinho tá gastando agora. É, porque tá pintando tudo, qualquer coisa. É, pinta meio fio, pinta as ruas, pinta os postes, pintou a rurduviária, que ficou uma beleza. Não, filho, não tô reclamando das obras. Não tô. Eu tô reclamando que só tem obra perto das eleição. Ah, cagados que eu esqueça. E tudo obra à toa, Afonça. Obra à toa. É faixa de pedrestre, então, vou falar pra você. Eles pintaram até nas ruas de terra. Diz certo que as rocas vão atravessar na faixa, né? É, pois é. Ah, é inauguração de oreião que teve esses dias. Inauguraram o oreião, uma festança, ninguém de máscara, um nojo. É, lâmpada nova, então, colocou nas ruas tudo. As ruas que ficou quatro anos no escuro, agora tudo lumiada. Não dá nem pra turma namorar no carro. O quê? Asfaltou? Não. Mais ou menos, né, Afonça? Asfalto é uma palavra muito forte. Pintou as ruas de preto. Asfalto é vagabundo que você dá um peito e sai. É, ah, esse povo acha que nós somos tontos, Afonça. É, tem uns tontos que caem. Mas nós, que é caipira, de tonto nós só temos os amigos e o jeitão de andar. É. É, e o pior é que vai chegando perto das eleições. Então, todo mundo é dono da obra, né, Afonça? O prefeito fala que é dele e os vereadores vem tudo gravar vídeo e fala que é deles. É, arrumaram a ponte aqui. É, nem terminaram direito. Inauguraram meio as pressas, sabe? Aí já veio o Tonhão da funerária e falou que é dele. A Conceição da Cantina falou que é dela. É, o Carlinho Pintor já falou que é dele. Os vereadores, tudo querendo ser dono da obra. É que nem o Vodito falava, né, Afonça? Fio bonito, todo mundo quer ser pai. É, agora passando as eleições, a cidade fica quatro anos mais esquecida que guarda-chuva e ônibus. Ah, é de descolar o rego da bunda. É. Ah, mas fora no início até que tá tudo bom, Afonça. É, viu? Dá uma olhada no negócio do nervo asiático aí. Tá bom? Fica com Deus, Afonça. Olha aí o problema. Tchau, tchau. 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 Tchau.